Chico Buarque e Carlinhos Brown Foto Reprodução aos 20 anos, a neta do cantor Chico Buarque surgiu deslumbrante em uma foto nas redes sociais neste final de semana. Belíssima, Clara Buarque, que também é filha de Carlinhos Brown, posou na piscina exibindo sua boa forma. Ela é fruto do casamento de Brown com com Helena, a discreta filha do meio de Marieta Severo e Chico. A jovem também tem mostrado seu talento para a música. Ela já gravou com o avô a canção-dueto que aparece no filme Chico, artista brasileiro e foi trilha sonora da novela Segundo Sol. Veja, leia mais, Chico Buarque Carlinhos Brown Marieta Severo Carlinhos Brown Marieta Severo A jovem também tem mais, Chico Buarque Carlinhos Brown Marieta Severo 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 Carlinhos Brown